Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês e vamos dar um pulo em São Paulo. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje são 13 de março de 2021. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Presta atenção nisto aqui. Dória admite desistir de candidatura presidencial, mas pode ter uma surpresa indigesta na busca da reeleição. Então, não se esquece, na descrição do vídeo, Chave Pix, Conta Bancária, para aqueles que quiserem nos ajudar, dá uma forcinha aqui ao canal. Se você é colaborador, está o seu nome na descrição. Se você não é, seja um colaborador e tenha o seu nome na descrição também, tá certo? Lembrando que não se esquece de se inscrever, apertar o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comentar, compartilhar, deixar o seu like, o seu deslike se você não gostar. E amanhã, gente, amanhã nossa live política, amanhã à noite, 14, 21, o negócio vai pegar amanhã. Ó, João Dória, PSDB, governador de São Paulo, admitiu pela primeira vez a possibilidade de se candidatar à reeleição. Gente, será que ganha? Sua impopularidade crescente parece ter sido decisiva para o recuo. Diante deste novo quadro da política brasileira, nada deve ser descartado. Bom, nas mais recentes pesquisas sobre o cenário eleitoral de 2022, Dória aparece com um desempenho bastante fraco, fato que certamente acendeu o sinal de alerta. Assim, tudo indica que Dória deve realmente tentar a reeleição e, em caso de vitória, adiar o seu projeto presidencial. Porém, um adversário indigesto para o ditador da calça apertada pode surgir e entrar no cenário. Político de São Paulo, bastante forte. Menino! Adivinha? Dó-lhe uma, dó-lhe duas, dó-lhe três. Tem gente que não consegue, não. Só consegue uma, pú-lhe uma, dó-lhe duas, dó-lhe três. Quem será o adversário de Dória ali que... Já imaginou? Então, vamos ao nome? Eu vou repetir de novo. Aqui é pior que o João Kleber isso aqui agora. Porém, um adversário indigesto para o ditador da calça apertada pode surgir. E entrar no cenário político de São Paulo, bastante forte. E lá vai ele, o nome dele é... Abraão Ventralbe, ex-ministro da educação. Parece estar estudando a possibilidade. Vamos aguardar? Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Aí! Acabou a matéria. Não, mano. É inacreditável. É inacreditável. O João Dória tem dois problemas agora. Um que parece que ele quer abandonar. Porque a gente, na boa, na boa. Dorinha, não tem, não tem, não cola. Dorinha, não vai, meu filho. Não vai, olha. Presidente, mas nem de butiquim. Deu uma misturada no sotaque agora. Nem de butiquim. Mas nem de butiquim. Não vai, não rola. Nem síndico, nem de... Aí o João Dória pensou o seguinte. Falou, cara, não, eu vou ser governador de novo. Aí o João Dória tem outro problema de novo. A impopularidade. Os caras estão querendo impeachment dele. A sociedade paulista quer impeachment do cara. Então, isso já conta muito mal contra ele. E o nome de Abraão Ventral, surgindo como candidato a governador de São Paulo. Meu filho, olha, todos os outros. Entreguem já, ó, aclamação. Já, 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 já coloque o Ventral por aclamação no próximo governo, pra não passar em vergonha. Tá aqui, gente. Tá aqui a situação de... Agora, João Dória tem outro problema, porque aqui, a ênfase aqui da matéria é a desistência e a busca pela reeleição e encarar o Abraão Ventralbe. Eu não sei qual é pior. Ele encara Bolsonaro ou Ventralbe. Né? Eu não sei qual é pior. Abraão Ventralbe já sai, ó, eu nunca vi um ministro, e depô na PF. E sair da PF carregado nos braços do povo. Abraão Ventralbe conseguiu essa proeza. Agora, o Dória, se ele for na rua, eu não sei se ele vai ser carregado ou despedaçado pelo povo. Mas, enfim, além dessa questão do Abraão Ventralbe, Dória ainda enfrenta outro pequeno problema. E esse é dentro do próprio partido, porque o partido, ele não conseguiu assumir a presidência do partido. Tentou dar uma rasteira no Bruno lá, não colou, né? E aí, foi pra cima do Aécio, metade do PSDB e um outro tanto, caíram de pau em cima dele. E aí, veio um grande revés, porque a ideia do PSDB hoje é uma possível candidatura para São Paulo, adivinha de quem? Geraldo Alckmin. A não ser que João Dória saia do PSDB e vá para um outro partido. Né? Aí sim. Aí você pode ter, falar nisso, o Maia já saiu do Democratas? Bom. Aí sim, pode ser que ele consiga disputar a reeleição em São Paulo. Mas tudo indica que ele vai ter dois problemas. Ou encarar o Abraão Ventralbe, ou ser trocado pelo Alckmin. Minha coisa não tá muito boa pro carça apertada, não. A coisa literalmente apertou, né? É a parte que ele gosta, quando aperta, quando arrocha. Bom, gente, descrição do vídeo, chave Pix e conta bancária, ajuda o nosso canal. Seja um colaborador. Pix Brasil Notícias, dê aquela forcinha pra gente. Não esquece, o nome da galera tá aí na descrição do vídeo. Eu agradeço a todo mundo que tem colaborado com o nosso trabalho. Amanhã, amanhã, gente. Amanhã, 21h, nossa live política. Eu espero por vocês. Fui.